Pai! Ô, Jéssiquinha, papai voltou pro MEI! Ai, pai, eu tô tão orgulhosa de você com essa história do serial killer! Você tá orgulhosa do seu pai porque ele mentiu em rede nacional? Não, não, eu estou orgulhosa porque ele está em todos os blogs, é o assunto mais comentado do Twitter e ele está nos TTs mundiais, só por isso. Nossa, essa sua linguagem eu realmente não entendo. Ele apareceu tanto, Jéssica, mas seu pai apareceu tanto que ele apareceu aqui na pensão, né? Isso até arrumar um novo furo. Porque quando ele arrumar um novo furo, ele se manda de novo e aparece, quem sabe, num próximo aniversário. Tá vendo só? Aniversário de quem? Porque do meu pai não é porque eu não esqueço o aniversário do meu pai nunca! Você não esquece o aniversário do seu pai nunca, né? Mas o da sua mãe, o da sua mãe você... Mãe, é seu aniversário hoje? Por que você não falou? Mãe, tá vendo? Nossa comunicação está péssima! Você gostou desse vídeo? Bó demais, não é não? Agora tu quer rir mais ainda? Tu clica nesse botão aqui, ó, e se inscreve aí no canal. Você vai ficar sabendo sempre que entrar. E agora que também tem vídeo novo! Tem vídeo novo! Vídeo novo com a dona do mexilhão fumegante, ó! Aqui! Nesse cantinho aqui, tu clica aqui também! Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui também, ó! Vai! Dá pra em! Esse aqui de baixo também! É, dá pra em! Cadê? Cadê? Dá pra em todo! Aqui, 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 aqui... Tchau, tchau, tchau!